Tá começando no bodyboard e não sabe que equipamento você precisa aí pra dar os primeiros passos no nosso esporte? Então se acalma aqui no canal, hoje eu vou falar pra vocês quais os 4 equipamentos necessários pra começar no bodyboard. Bom, galerinha, maltinha, pra quem não me conhece, meu nome é Isabela Souza, sou 4 vezes campeã do circuito mundial de bodyboard. E esse aqui é o Mundo é Bela, é o meu canal e o seu, que você já quer inscrito. E se você não é inscrito, seja inscrito também pra se tornar o seu canal. Então se inscreve aí e deixa a curtida também se esse tipo de conteúdo é interessante pra você. E bom, então vamos nessa, começar aí com o primeiro equipamento que é mega necessário pra começar, que é óbvio, é a prancha de bodyboard, né galera? Então assim, a prancha é um equipamento importantíssimo, porque sem a prancha você não vai fazer bodyboard, você vai fazer bodysurf. Então a prancha de bodyboard é o equipamento aí talvez primordial. Mas lembrar também que existem vários tipos de pranchas de bodyboard que vocês vão ver aí pra comprar. Inclusive vai ter prancha que não é prancha de bodyboard, é brinquedo de bodyboard. Então vocês tomem cuidado aí quando vocês forem adquirir as pranchas. E uma dica aí que eu deixo pra vocês quiserem comprar é prestar atenção quando vocês forem ver a marca e dar uma gulgada aí com o nome da marca e ver se essa marca já patrocina algum atleta, se tem algum projeto envolvido com bodyboard. Que isso aí é sinônimo de que é uma marca mesmo de bodyboard e que aquela prancha foi desenvolvida pela galera do bodyboard. Então vai ser uma prancha aí que vai te servir aí pra você começar no bodyboard. E o segundo equipamento aí que é fundamental pra prática do bodyboard é o pé de pato, galera. Então assim, tem muita gente que comenta aqui nos vídeos, tipo, ela, eu posso começar no bodyboard sem pé de pato? Na verdade você pode fazer o que você quiser, que eu acho que o esporte é pra gente se divertir. Mas vocês vão perceber aqui nos vídeos, até ser novo aqui no canal, é o primeiro vídeo que vocês estão vendo, que em outros vídeos quando eu falo de manobra ou ter um boto, né, que são movimentos mais avançados no bodyboard, vocês precisam do pé de pato. Então assim, pra vocês seguirem aí esse percurso aí no bodyboard, o pé de pato é um equipamento fundamental. E o terceiro equipamento, e não menos importante, talvez um dos mais importantes, porque é um equipamento de segurança, é o leash, o shop, a cordinha, o lash. Muita gente chama de vários nomes, mas é aquele acessório que fica ali entre o bodyboard e o seu braço, né, ou aquele, aquela cordinha de segurança. Então esse equipamento, galera, é mega fundamental. E assim, na minha opinião, se você vai começar no bodyboard, talvez o equipamento você tenha que gastar mais dinheiro, comprar o melhor leash possível, porque vai te dar segurança ali na hora que você estiver na água. E o quarto equipamento que eu acho mega necessário, que talvez algumas pessoas vão ver esse vídeo e vão falar, poxa, Bela, acho que esse equipamento não é muito necessário não. Mas, se você não acha, deixa aqui no comentário também que eu vou querer saber a sua opinião. Então esse quarto equipamento é o leash, é a cordinha, o shop do pé de pato. E vão me perguntar, por que, Bela, que é um equipamento essencial? Galera, quando vocês estão começando no bodyboard, a segurança, pelo menos pra mim, é o mais importante. E o pé de pato, queira ou não queira, te ajuda, te dá uma força ali na hora da remada, né. Então, o pé de pato é um equipamento também de segurança. E sem contar também que, poxa, perder um pé de pato é de lascar. Você perde o pé de pato, é tipo tristeza, porque você vai ter que comprar outro pé de pato. E é um equipamento caro. Então, assim, pra você evitar aí esse gasto, um shopping, um leash, um strap de pé de pato, na minha opinião, também é mega fundamental. Bom, galerinha, e se vocês não conhecem o Patreon do canal, o link tá aqui embaixo. E lá no Patreon, vocês têm além de conteúdos aqui do Dicas da Bela. Então, lá vocês vão ter aulas da Bela, né. Vai ter muito conteúdo mais denso sobre o bodyboard, através de GIFs, de exercícios, de podcast. E lá eu tô dando muita informação de bodyboard. E se você quer aprender mais, além aqui do Dicas da Bela, dá uma olhada no Patreon. E pra já, eu queria agradecer os patronos aqui do canal que tão passando aqui em cima. Brigadão, galera. Tamo junto. E todo mundo que tá assistindo, logo mais eu tô de volta aqui com Dicas da Bela, com Andabela, com os vlogs, com tudo. Valeu, galera. Tamo junto. You!